E mais cedo, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff teve o primeiro encontro com o presidente Xi Jinping. Os representantes dos dois países assinaram cerca de 50 acordos. É o que você vê agora na reportagem de Carolina Rocha. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Planalto com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista à guarda presidencial e subiu a rampa entre os dragões da independência. No alto da rampa, se encontrou com a presidenta Dilma Rousseff e o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Ainda no Palácio do Planalto, representantes dos dois governos e empresários assinaram 54 acordos, entre eles a abertura da primeira agência de um banco brasileiro em solo chinês, o contrato de venda de 60 aeronaves da Embraer e a cooperação para monitoramento da Amazônia. No setor industrial, a presidenta Dilma Rousseff destacou que a relação entre Brasil e China sai fortalecida com o anúncio nesta quinta-feira de 300 milhões de dólares de empresas chinesas para a fabricação de máquinas de construção civil e também a instalação de uma montadora de carros aqui no país. Dilma Rousseff ainda destacou as novas oportunidades para as empresas chinesas. Nos próximos anos, com o programa de investimentos em logística, da ordem de 240 bilhões de reais que o Brasil leva a cabo, o projeto de desenvolvimento entrará numa nova fase, portanto, a nossa parceria também. Apresentei ao presidente Xi as oportunidades que se abrem em licitações nos setores ferroviário, portuário, aeroviário e rodoviário. Aqui, as empresas chinesas encontrarão segurança jurídica e marco regulatório estável. O presidente chinês parabenizou o Brasil pela realização da Copa do Mundo e da sexta cúpula do BRICS e disse que a cooperação e o desenvolvimento entre Brasil e China podem ajudar outros países emergentes. Brasil e China ainda vão unir esforços para incentivar a participação de empresas brasileiras no mercado chinês. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, vai trabalhar junto à agência chinesa para também apoiar empresas chinesas que têm interesse em investir no Brasil. A China hoje é o país que mais vende para o Brasil e é também o que mais compra. Em 2013, por exemplo, foram trocados cerca de US$ 83 bilhões entre os países, um aumento de 10% em relação a 2012. Esse valor deve ultrapassar R$ 90 bilhões deste ano. Os principais produtos que o Brasil vende para a China são soja, minérios de ferro e derivados de petróleo. Os mais comprados dos chineses são eletrônicos para telecomunicações. Em poucos anos, a China se tornou o principal primeiro mercado para os produtos brasileiros. E nesses poucos anos, o Brasil se tornou o quarto destino dos investimentos diretos chineses para o exterior no mundo. Primeiro destino se nós considerarmos apenas os países em desenvolvimento. Esta relação não só cresceu e se diversificou, ela é sustentável, porque, em primeiro lugar, as nossas economias são complementares.